DJ Russo Um apê no capão Só fumando do bom Andando de carrão Já lancei uma mansão Um apê no capão Só fumando do bom Andando de carrão Só fumando do bom Andando de carrão DJ Russo Não 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 DJ Russo Uma goma louca pra cada Uma nave louca sem placa Pra aqueles que tava na bala Quando eu precisei não me viraram a cara Se eu tiver contando eles vai tá também Nunca se avalei pelas notas de cem Época difícil, mas retei no trem Sabe que teu porém Já lancei uma mansão Um apê no capão Só fumando do bom Andando de carrão Já lancei uma mansão Um apê no capão Só fumando do bom Andando de carrão Só fumando do bom Andando de carrão DJ Russo Não 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 DJ Russo